Olá, amiguinhos! Eu sou a Fátima, avó do Bento, e hoje eu estou aqui na cozinha da Nina para fazer uma receita muito antiga aqui do meu livrinho. E o nome dela é Biscoito Amantecado. Olha, essa receita é uma delícia! Peraí que eu vou chamar o meu netinho, tá? Ah, oi! Minha avó foi lá me buscar. Sabe, mas só eu vou fazer a receita que ela está meio mal das costas, mal da memória. Belinha, né? Coitada. Pronto, agora eu vou fazer aqui os ingredientes. E os ingredientes são 180 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar e 300 gramas de farinha. Agora a gente vai fazer a receita, se prepara! Galera, agora a gente já pegou aqui uma bacia e a gente vai misturar todos os ingredientes. Olha, eu nunca faço com colher, porque não é muito bom, porque senão vai enrolar, vai pegar tudo. Eu faço com a mão mesmo, que é mais fácil, até porque você vai fazer uma massa, né? E essa aqui é a minha parte preferida, sabia? Açúcar. E agora por último, a farinha. Agora vamos misturar aí. Ó, galera, tem que misturar bem misturado. Pronto, galera. Agora, ó, já terminei aqui de fazer a massa. Ela já tá boa. E é assim mesmo que ela tem que ficar. Pode até fazer essa bola assim mesmo. Tá? Agora a gente já fez a massa e nós vamos dar forma para a nossa massa. Ó, a gente, aqui tem as forminhas e a gente vai fazer aqui a árvore de Natal. Todo mundo tá vendo que é uma árvore de Natal. Pra quem não tem, é só você pegar um pouco da massa, fazer uma bolinha assim. E fazer assim com o garfo. Pra quem tem, é só você fazer assim. Pega um pouquinho. Espalha aqui, ó, assim. Na sua mão. Pega. E faz. Eu peguei um pedaço muito pequeno aqui. Peraí, faz de novo. Agora que eu mostrei pra vocês como faz sem forminha, vou mostrar como faz com forminha. Você amassa ela, bem amassada assim. A gente vai fazer agora com uma estrela. Vai ficar assim. Você tira da sua mão e bota aqui. Agora a gente vai botar ali no forno. Por cerca de 180 graus, 15 minutos. 15 minutinhos. Tá até ficar douradinho. Pronto. Agora a gente vai botar aqui. Pronto, galera. Agora a gente já acabou de botar aqui. Finalmente conseguimos fazer o nosso biscoito. Ó, vai ficar super crocante. Muito fácil de fazer aqui, você viu. Rapidinho a receita. E ó, fica durinho. Agora a gente vai botar aqui, provão aqui, ó. Hum! Hum! Salve muito bom, hein? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto